E hoje o vídeo vai ser com uma das impressoras queridinhas do mercado, a Eugene L42 Pro Full. Essa impressora aqui, ela é grande assim porque ela tem dois modos de impressão, o de transferência e o térmico. E também imprime etiquetas de 3 a 11 cm de largura, independente do comprimento. O primeiro processo é o térmico, onde a grosso modo ela imprime queimando a etiqueta. E o segundo processo que nós vamos fazer aqui é o de transferência, no qual ela utiliza esse ribbon, que é uma espécie de carbono. Ela faz a transferência de tinta desse carbono, desse ribbon, para a etiqueta. Por isso que é processo de transferência. E esse processo que nós vamos mostrar aqui hoje, imprimindo a etiqueta da Shopee, que é bem simples de fazer. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mostrar um box dela, então mostrar a caixa, abrindo a caixa, vendo todos os itens. Depois nós vamos abrir ela e mostrar como você deixa o ribbon certinho lá e também a etiqueta, todos os pontos ali internos. Nós vamos mostrar a instalação da impressora e também do Utility, no qual você consegue baixar o arquivo da Shopee, enviar para esse programinha o Utility e ele imprime automaticamente nessa impressora. Então acompanhe até o final, esse vídeo está bem completinho sobre a L42 Pro Full. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ah, e lembrando, eu vou deixar o link da impressora aqui na descrição, bem como das etiquetas e o ribbon. É só ir lá e conferir. Então aqui é a impressora, a L42 Pro Full. Eu já tinha aberto a caixa, vou abrir aqui para vocês, mas eu não tirei os itens de dentro. Essa daqui é a impressora, eu vou tirar ela aqui. E aqui, nessa caixa, eu vou tirar essa caixa grandona aqui e deixar só a impressora e essa caixinha. Então aqui é a impressora, né? A impressora, então aqui é a impressora, eu vou falar já já dela. E aqui é uma caixa que vem os componentes para a gente ligar e configurar a impressora. Então aqui vem a fonte, bem robusta, tá vendo? Da Eugene. Aqui também nós temos os cabos, o manual dela aqui. Aqui nos cabos, nós temos o cabo de alimentação. Opa! Temos cabos de alimentação e temos o cabo para você conectar ela no computador. E também temos o tubetezinho para você enrolar o Ribbon, né? Então a gente vai mostrar já já. E aqui na impressora, então é a L42 Pro, né? Acho que vocês estão vendo aqui, L42 Pro Full, que é a mesma coisa da Pro. Só muda pouca coisa, tá? Características mínimas. Só que eu vou mostrar o básico dela para vocês enxergarem, né? Então, vindo aqui, né? Essas duas hastes aqui, lateral, você abre ela, que eu vou abrir já já. Mas eu vou mostrar primeiro essas partes aqui. Aqui é o botão de ligar e ligar, né? Aqui é a fonte de alimentação, onde você coloca essa fonte, tá vendo? Ligado daqui. E aqui o cabo para a gente conectar no computador. Então vai esse cabo aqui, USB, né? Você coloca ela aqui. E a outra ponta USB, que é essa daqui, ó. Você coloca no computador. Aqui são outras portas, inclusive ela tem rede. Mas nós vamos mais focar nessas três, que é a básica. Então eu peguei a fonte e também eu peguei o cabo de alimentação. Você vai colocar aqui o cabo, né? E ela fica uma composição apenas. Aqui, essa pontinha, você vai colocar aqui atrás, como eu já tinha mostrado, né? Então você vai vir aqui, a parte quadrada para cima. Tá vendo? Quadradinha aqui, ó. Mais quadradinha para cima. Conectou ali. Pronto. Aí eu vou ligar ela aqui na tomada. Então eu já liguei ela na tomada. Então o próximo passo é pegar o cabo USB. Pegar a porta aqui atrás, né? E colocar nessa daqui, ó. Você vai pegar essa ponta quadradinha. Então a ponta mais fininha para cima. E você vai conectar ela aqui, ó. E essa ponta você vai colocar no computador. Para a gente fazer a configuração. Então agora eu vou mostrar a parte interna dela. Aqui, nessas duas laterais, você puxa, né? Puxa para cá. E ela abre. Puxa mais um pouquinho para cá. Tá vendo? Vamos lá. Aqui é onde você vai colocar o Ribbon, tá? Nessa primeira parte aqui, você vai colocar o Ribbon. Eu estou aqui com ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Ribbon aqui. Cuidado. Aí desmolando ela um pouco mais. Você tem que tomar cuidado no seguinte. Essa parte fosca tem que ficar para baixo. Então, você veja, ó. Tá vendo? A parte brilhante, né? Que é essa daqui, ó. E a parte fosca. Então, o que você vai fazer? Para ela ficar para baixo, você tem que colocar ela virada para lá. Tá vendo? A parte fosca virada para lá. Aí você coloca aqui dentro, ó. Você coloca aqui dentro. Colocando ali dentro, você tem que se atentar a essas duas partezinhas. Tá vendo? Que tem dois rasgos aqui. Você tem que se atentar que aqui na lateral tem dois rasgos também. Tá? Então, você vai lá e vai colocar. Vai colocar primeiro esse lado. Que tem uma mola. Você vai colocar esse lado, né? Tá vendo? Eu coloquei o lado e eu vou pressionar ele. Tá vendo? Eu pressionando ele, eu vou lá e travo ele ali, ó. E eu vou rodando ele até ele travar. Tá vendo? Ele travou. Então, ele já fica justo aqui, ó. Então, ele tem que estar travado. E quando você roda ele, tá vendo? Eu vou puxar aqui, ó. Essa tem uma engrenagem aqui do lado. Tá vendo? Essa engrenagem aqui do lado, quando eu puxo ele, tá vendo? Ela vem junto. Então, quer dizer que tá travado corretamente. Então, essa engrenagemzinha, quando você puxar um pouco aqui, ó. Ele tem que vir. Isso quer dizer que ela está travada corretamente. Tá? Aí, o que você vai fazer? Tá vendo aquele tubete? Que veio junto com a impressora? Então, você vai fazer o mesmo processo. Você vai vir aqui, né? Colocar desse lado. E também, certificar. Que aqui a travinha, tá vendo? Eu vou rodando ela aqui, ó. E ele vai travar lá, ó. Tá vendo? Travou. Certo? Se você girar, também, ó. Essa engrenagem aqui do lado, ela vai girar. Tá vendo ela girando aqui, ó? Essa engrenagemzinha. Então, quer dizer que tá travado corretamente. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente puxar um pouco mais. Nós vamos cortar aqui, ó. Você pode cortar. E nós vamos pegar, simplesmente, um pedaço, né? Você pede um pedaço de etiqueta. Um pedacinho mesmo de etiqueta. Normal. Que normalmente tem de refugio, aí, etc. E você vai adesivar ela aqui, ó. Tá vendo? Você vai adesivar primeiro o ribbon. E depois, colocar ela aqui, ó. Tá? Adesivou ela certinho aqui, ó. No tubete. É só enrolar. Você pode até utilizar essa parte lateral, tá vendo? Pra rodar e puxar um pouco mais. Então, você vai enrolando aqui, ó. Deixando centralizado, né? Vai enrolando aqui. Puxando um pouco mais lá. Enrolando. Tá? Enrolando o tubete. E deixando ele, tá vendo? Os dois tem que tá puxando. Certo? Então, aqui, ó. Já tá correto. Tá? Você pode até utilizar essa engrenagenzinha aqui, ó. Pra puxar. Tá vendo? Se tiver puxando, assim, ó. Se tiver rodando. Se tiver vindo os dois. Lembrando que essa parte aqui, ó. Mais escura. Tem que tá pra baixo. Perfeito? Então, aqui já tá montado já o nosso ribbon. Agora, nós vamos colocar a etiqueta. Essa etiqueta é cocheia. É própria pra ribbon. Então, se você quiser tanto o ribbon quanto a etiqueta cocheia. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É só ir lá e conferir. Tá bom? Lembrando que a etiqueta tem que ser própria pra ribbon. Pra utilizar o ribbon. Senão, ela não imprime nessa versão aqui. Porque a gente vai primeiro imprimir via ribbon. Aí, um outro vídeo eu mostro imprimindo via térmica. Tá? Etiqueta térmica. Sem esse ribbon. Então, aqui, ó. Pra etiqueta. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Essa travinha aqui. Se você colocar ela pra baixo, ela tá travada. Ela não consegue se mover. E essa travinha, puxando ela, você consegue mover ela. Tá vendo? Você consegue mover abrindo aqui, ó. Você abre no máximo, fixa ela aqui, ó. Aí, você pega a etiqueta. Tem que estar, tá vendo? Nessa direção. Virada para cima. Tá? Você vai lá, coloca aqui no lado. E depois destrava aqui, ó. Só puxar pro lado. E ele vai travar. Tá vendo? Travou. Aí, você pode puxar. Você pode perceber que ela tá lá, ó. Tá vendo? E agora, você pega essa travinha e joga pra baixo. Então, ela vai ficar fixa lá, tá vendo? A etiqueta vai ficar fixa. Aí, agora, você passa entre essas duas travinhas. Você passa ela aqui por baixo. Ah, um ponto importante, tá? O sensor é aqui, ó. Deixe sempre nesse lado aqui, tá? Esse sensor móvel dela. Deixe sempre nesse lado aqui. Aí, você vai colocar ela aqui por baixo. Por dentro dela, né? E vai ajustar ele aqui, ó. Opa! Foi demais. E vai ajustar essas travinhas aqui, ó. Pra ficar o mais próximo possível. Bem ajustadinho, tá? Tem que tá justo. Tando justo aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Tá vendo, ó. Deixei bem justo. E é só puxar um pouco mais. Aí, eu vou puxar aqui, ó. E deixar na pontinha, tá? Aí, agora, nós vamos fechar a impressora. Eu vou só puxar um pouquinho pra cima aqui. E vou fechar. Tá? Fechando ela. Pronto. Agora, nós vamos fazer o ajuste dela. Isso é muito importante. Esse é outro passo muito importante. Então, nós vamos primeiro ligar ela. Aqui, ó. No botãozinho de trás. Aqui, ele tá desligado na bolinha. Quando eu ligar ela, tá vendo, ó. Ele vai, ó. Acender essas duas luzes. Quando ele apagar, é que tá pronto pra gente fazer o ajuste. Então, apagou porque ele identificou o Ribbon e identificou a etiqueta. Então, tá perfeito. Agora, pra ajustar, toda vez que você for utilizar uma etiqueta, uma nova etiqueta, você tem que ajustar ela, tá? E como é que funciona o ajuste? Você vai segurar o Feed. Apertou o botão, segurou. Você vai ver aqui, ó. Nessa luzinha. Ele vai dar uma primeira piscada e depois mais duas piscadas. Aí, você solta. Tá vendo que ela vai ajustando? Ela vai identificando a etiqueta. E ela para. Ela para. Se você quiser reajustar a etiqueta pra não perder essas duas, você também pode. Aqui, eu só vou tirar. Tirei. Ela tá ajustadinha, tá? Mas se você quiser abrir ela, ajustar lá e deixar só a pontinha de nada, exatamente como tá aqui, ó. Só uma pontinha de nada. Aí, você consegue não perder essas duas etiquetas. Perfeito? Então, aqui já está configurada. Ela já tá calibrada. Tá tudo bonitinho. Agora, nós vamos passar pro computador, fazer a instalação dela e a impressão de uma etiqueta. Então, antes de iniciar a instalação, com a impressora ligada, se lembra aquele cabo USB? Nós vamos conectar ele no computador, tá? Então, com a impressora ligada, certinha, ajustada, conectamos o cabo no computador. Então, vindo aqui pro computador, no site da Eugene, nós vamos vir aqui, ó. Suporte. Depois, Download Center. Aqui, nós descemos um pouco mais e escolhemos o modelo. A linha do produto seria automação. E depois, o produto, nós descemos aqui, ó, L42 Pro Full. Clico nela. E aqui, nós vamos baixar dois arquivos. O primeiro é o driver do Windows aqui, né? Então, eu vou baixar ela aqui, ó. Clicar em baixar. Ele vai pedir pra salvar. Eu vou salvar aqui no download mesmo. E esse segundo é o Utility, porque nós vamos imprimir a etiqueta da Shopee. Como nós vamos imprimir a etiqueta da Shopee, esse Utility, ele já converte o código ZPL lá da Shopee para a etiqueta e já imprime automaticamente. Eu vou mostrar pra vocês. Então, acompanha aí até o final. Então, eu vou vir aqui, ó, abaixar ela com o Utility e eu vou salvar novamente. Então, eu tenho uns dois arquivos aqui, ó, que estão fazendo o download, certo? Então, eles estão fazendo o download aqui pra gente já fazer a instalação e também a impressão da etiqueta. Então, perfeito. Download feito. Nós vamos primeiro abrir a pasta do driver, tá? Depois a gente instala o Utility. Primeiro abrindo a pasta do driver, eu vou clicar nela. E aqui, ó, eu vou clicar duas vezes aqui, ó, nesse L42 Proful Windows. Aqui eu clico em Aceito, os termos, Avançar, Avançar novamente, Concluir. Aqui ele abre um manual num browser e depois ele pede algumas autorizações. É só autorizar e depois abre essa tela pra fazer a instalação. É só clicar em Avançar, né, certifique que aqui esteja Instalar Drive de Impressora, clicar em Avançar. E aqui eu escolho a porta, tá vendo que ele já identifica a porta USB que está a impressora. Por isso que é muito importante você estar com a impressora ligada e ela plugada na porta USB. Aí você clica aqui, ó, nessa porta, clicar em Avançar e deixa o nome ali, é só clicar em Avançar novamente. E clicar em Concluir. Perfeito, então Drive instalado. Agora nós vamos instalar o Utility. Então eu volto aqui no Download, né, ou na pasta de Download, você que decide, você pode ir na pasta de Download ou clicar aqui direto. Eu prefiro já clicar aqui que é mais rápido. Clico nele. Aí depois que abrir a pasta, você vai ter que extrair ela. Então você clica no arquivo, extrair tudo, aí você extrai ela e pronto, ele já abre a pasta já extraída. Então você clica nessa pasta, né, que já extraiu e vem aqui, ó, Eugin L42 Pro Utility. Clica duas vezes. Aqui se ele aparecer algumas informações, né, clique aqui em Mais Informações e Executar mesmo assim. Fique tranquilo que é um site confiável, que é da Eugin e o arquivo também é confiável. Então clica em Executar a si mesmo. Esse é o Utility. Então ao abrir aqui, você vem aqui primeiro, ó, tá Internet e coloca USB. E aqui, ó, você clica em Obter Status. Tá vendo que você percebe que tá normal. E agora você clica em Receber. Aí ele vai receber toda a configuração da impressora. Pode ver que vai tá aqui, ó, tudo configuradinho. Pronto, ele recebeu toda a configuração da impressora. Aí, se você quiser imprimir, a impressora tá configurada perfeitamente, tá? Configurada, o Utility tá aberto. O que você vai fazer agora? Nós vamos lá no Shopee baixar uma etiqueta pra imprimir automaticamente aqui do Utility nessa L42 Pro Full. Então vindo aqui pra Shopee, nós vamos baixar a etiqueta, né, que é verdade o código ZPL, pra gente converter lá direto no Utility e imprimir aqui a etiqueta. Então, eu vou selecionar todos os pedidos aqui que eu tenho. Eu vou selecionar aqui, ó, térmica ZPL, tá? E vou deixar também a declaração. Nós vamos imprimir a etiqueta depois da declaração. Então você já vai ver as duas sendo impressas. Eu venho aqui, ó, Gerar Documento Selecionado. Ele pede pra salvar a etiqueta. Então eu vou salvar a etiqueta da declaração. Cliquei em Salvar. E aqui ele salvou, tá? Eu vou clicar aqui pra abrir a pasta. E eu vou extrair tudo. Extrair. Eu vou extrair lá na pasta de download mesmo, tá? Perceba que aqui tá o código ZPL e a etiqueta de declaração. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Download, etiquetas, tipo, envio ZPL, mais declaração. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar lá no Utility. Eu vou vir aqui em Comandos. E se você quiser imprimir automaticamente após puxar esse arquivo ZPL, você clica aqui, ó, Enviar Arquivo para a Impressora. Ele automaticamente imprime, né? Assim que a gente carregar o arquivo. Então eu vou clicar em Carregar Arquivo. E eu vou pegar, tá vendo o arquivo aqui, ó? Etiqueta de envio. Vou clicar duas vezes aqui no ZPL e você vai ver ela imprimindo. Eu vou mostrar o vídeo aqui também na tela, tá? Ela imprimindo, mas tá aqui, ó. Todas as etiquetas, tá vendo? Já saiu automaticamente. Automaticamente apenas ao colocar o arquivo ali no Utility. Então, e como é que a gente faz para imprimir a etiqueta de declaração? Aí é outro processo, tá? Você vai vir aqui, ó, clicar duas vezes para abrir, né? Ele vai abrir no browser a etiqueta, a declaração. As declarações estão aqui. Você vai vir aqui, ó, clicar em Imprimir. Você vai escolher a Elgin L42 Pro Full aqui na impressora. E depois você vai vir aqui embaixo, Mais Configurações. Você vai alterar de Users aqui para 4x6. Pronto, essa daqui é a declaração, tá? Já tá, ajustou aqui no lado direito já, inclusive. Então, você vem aqui, ó, e é só clicar em Imprimir. E ele vai imprimir também as declarações. Eu vou deixar também a tela aí do lado, né? Ela imprimindo. Mas eu vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Declaração de conteúdo. Perfeita, tá? É só dobrar e anexar a sua caixa, seu envelope, etc. Aí é só fazer o parzinho entre a etiqueta e a declaração e postar o seu, sua Shopee, Mercado Livre, etc. Se você quiser que a gente faça um vídeo do Mercado Livre, já deixa aqui na descrição que a gente faz um passo a passo do Mercado Livre imprimindo nessa impressorinha, que é muito prática, tá? O Mercado Livre é a mesma coisa que a declaração de conteúdo. Você consegue imprimir quantas você quiser, quantas vezes você quiser. E se você tiver nota fiscal, imprimir com nota fiscal na Shopee, ela já vem no cabeçalho, então só imprime só apenas uma etiqueta. Uma etiqueta dessa daqui, ó. Já tem, se você emite nota fiscal e anexa lá a Shopee, ela já fica aqui, ó, simplificada. Então só imprimir uma dessa daqui, tá bom? Se você imprimir declaração, se você não emite nota fiscal e imprimir declaração, isso é a etiqueta mais a declaração, tá bom? Eu vou deixar outros vídeos aqui na descrição de outras impressoras, inclusive parecida com a Dell Gin, que tem um custo-benefício muito bom também. Mas é só para você avaliar aí quais são as melhores, qual que é a melhor que encaixa mais no seu orçamento ou que encaixa mais no seu processo, tá? Vou deixar tudo aqui na descrição, bem como o link dessa impressora e as etiquetas e o Ribbon. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários que a gente responde o mais rápido possível. Espero que tenha gostado desse vídeo, se gostou, já clica em curtir, se inscreve no canal, ative o sininho para esse vídeo que eu assisto nos vídeos e até a próxima.